Olha, eu só posso dizer da minha grande emoção, porque a gente que teve coragem de fazer essa mudança 360 graus no Réveillon, trazer para uma área nova, montar uma estrutura completamente do zero, viver o primeiro dia de festa com esse brilho, dando tudo certo, tudo funcionando bem, as pessoas curtindo a insegurança, esquema de trânsito, transporte funcionando, enfim, a gente está muito satisfeito, vamos bater com certeza todos os recordes de público aqui no novo espaço do Festival da Virada e eu tenho certeza que a gente está consolidando um produto que vai ter uma vitalidade de muitos e muitos anos pela frente, portanto, coroando a decisão acertada da Prefeitura de transformar o Réveillon num festival e trazer aqui para a rola da Ponta do Rio. É claro que eu vou passar os próximos três meses sentindo a temperatura das pessoas, tentando pegar o curso do que é que pretende, do que é que aspira o povo baiano e, óbvio, quando você está no espaço público, quando você está nas ruas, é o melhor momento de você captar isso. Agora tudo no seu momento, na sua hora, nós estamos ainda vivendo 2017, o Festival da Virada é a marca dessa virada de 17 para 18, a partir do próximo mês, que eu sei que é daqui a alguns dias, mas só é no próximo mês e no próximo ano a gente vai falar de política. E Rodrigo Maia não quis vir para a festa hoje? Não, a agenda dele era a inauguração da escola e também depois o almoço que nós tivemos, o longo almoço, eu, ele e o Ronaldo Caiado, que adentrou pela tarde, tomou quase a tarde toda e ele já tinha compromisso em Brasília e ele tomou para Brasília e na vida.